Rapaz, saudade grande, um farrói quando o cara escuta, quando ele tá falando o cara. Ok, só, só. Não precisa falar quem é que tá falando, conheço de longe essa voz embriagada, pedindo a localização de madrugada. Tu quer minha boquinha, na tua boquinha, quer o meu corpinho em cima da tua cama, quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana. Tu só quer sexo comigo, eu foi certo, eu também quero Loves dzem compramisso. Tu só quer sexo comigo, tu só quer sexo comigo, eu foi certo, eu também quero Loves dzem compramisso. Nem precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Pedindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, na tua boquinha Quer o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero loves e sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero loves e sem compromisso Vixe! Mais um, mais um, mais um, mais um Pra tocar no parejão Chama! Falou! Nem precisa falar quem é que tá falando Nem precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Pedindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha, na tua boquinha Quer o meu corpinho em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz todo fim de semana Tu só quer sexo comigo, tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero loves e sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero loves e sem compromisso Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu também quero 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 sexo comigo